Quando a saudade apertar Lembra que a gente já foi amores Mas agora só existe dores Dores dos nossos corações Eu confesso que E novamente, novamente pensei Que ainda existe amor Pena que errei Agora meu coração quebrou Pela terceira vez Fiz papel de trouxa Fiz papel de trouxa E lá se foi meu coração Meu coração Nunca me amou Apenas me iludiu Fala que é mentira Mas todo mundo viu Todos me avisaram Mas infelizmente eu tava servo de amor De amor Me entreguei E há um amor Que nunca mais quero pertencer Eu espero nunca mais te ver Daqui pra frente a minha vida Vai ser totalmente diferente Eu vivo a minha vida na paz Até nunca mais Até nunca mais Até nunca mais Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Lembra, lembra Que a gente já foi amores Agora só existe dores Dores, dores, dores Espero nunca mais te ver Espero nunca mais te ver Bye bye